Vamos para a próxima missão. Cadê? Cadê? Opa! Ai ai! Peguei esse cara aqui mesmo! Acém casado, coitado! Vamos lá meu garoto! Eu quero aquele carro ali! Eu quero esse carro aqui! Esse carro aqui é bom! Não! Esse carro aqui é pico! Não! A câmera ali é mais bonita! Oxi! Estou passando! Assim que se faz uma curva em câmera lenta! Assim que se faz uma batida! Câmera lenta! Câmera lenta! Passou! Então esse cara ameaçou a minha família e quer se encontrar! Ele sabia como chamar a minha atenção! Não! Tá! Vou morder a risca! Chega até a fonte do sinal! Tá! Tá! Perfeito! O fluxo de dados está dividido! Deve haver duas caixas do CTOS! A gente acredita para que tenho um quadril! É o Slang! O que é? Olha! Onde a minha câmera? Tem um câmera? Câmera! Eu tenho câmera? Eu não tenho câmera. Apps multimídia durante missões. Cara, é o Slender, mas tem um código. Com certeza isso aqui é o Slender. Não era pra cá? É sério que eu subi aqui à toa? É, eu subi aqui à toa. Perfeito. Eu subi aqui à toa. Beleza, no garoto. E agora? Cara, tem outra caixa. Que outra caixa, cara? Porra! Meu Deus! Agora fodeu. Vamos lá. Ah, tem que alimentar. Cara, isso aqui é reto. Ai, caralho. Como é que eu vou fazer essa porra pra alimentar ali? É, isso aqui é meio tenso. Ah, beleza. Beleza? Ai! Que droga é essa? Uma nova tendência. Eu sabia que eu me encontraria. Você sempre gostou de mistério. Como vai, Aidan? Damien Brinks. Mas que merda ele tá fazendo? Espero que você não se importe com os joguinhos. Queria ver se você não tinha perdido a manha. Precisamos conversar. E você vai precisar ser rápido. Do jeito que você invadiu, acabou acionando o alarme. Não era nada disso que eu havia planejado. Mas nós seremos interrompidos. Venha me encontrar. Escolha um lugar bem legal. Por que ele perturbaria a minha irmã? Nós não nos falamos desde... O Merlot. É melhor você correr. Parece que tem um novo alvo para todos vocês. Parem o que estiverem fazendo e deem um jeito nele. Que beleza, hein? Vai, dá um voo, vai. Vídeo visão. Vídeo visão. Apagão pra que te quero, meu irmão? Não, não, não. Porra! O cara fugiu, esquece. Corre! Como é que ele conseguiu passar? Aí! Tem algum mercelário por perto? É o apagão, meu amigo. Em posição. Ai, Ninja Car. Pô, tá todo mundo de carro, é isso? O que é isso? Nem é erro. O mais difícil eu já fiz. É isso? É isso aí? E aí, mano Oxi Eita Algum mercenário por aí, precisamos de ajuda Pegue ele agora Temos que pegá-lo, continue procurando Alguém? Tô fugindo, meu amigo Foda-se o pedestre Parece perda de tempo Ih, caralho Perfeito Muito bem, Damian Vamos conversar Vamos lá localizar o Pela Sacra Epa Epa Tô fazendo a curva, meu amigo Esse carro aqui Esse carro aqui corre pra cacete Vem cá, velho Esse carro aqui corre muito E aí, maluco Meu carro Esse é meu carro Foda-se que é teu carro Preciso desbloquear isso, acho que custa 100 mil Ui, neném Ui, neném Ui, neném Ok Vamos causar um apagão para a gente saber qual é Putz do rapaz Vai 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 Cheguei no vídeo apagando e você é sempre tão sério ainda até a perna fudida nossa não sabe relaxar eu quero meu parceiro de volta eu no meu computador e você fazendo o trabalho de macho estou aqui para ajudar nós dois queremos a mesma coisa respostas quem nos atacou e eu sei que você está no beco sem saída eu imaginei então eu trouxe boas notícias o merlot o merlot o merlot te ferrou porra nenhuma porra não só com a cara dele pelo amor de deus deixou os caras maus com raiva e eu e quanto a você não é o único que está sofrendo eles me deixaram aleijado eles tiraram tudo que eu tinha você não entende é isso você não tem nada que eu precise tinha outro hacker existia um segundo hacker e eu sei como encontrar bem deve ser o não pode fazer isso sozinho precisa de mim o seu problema é eu não preciso de você não vai embora nós temos uma vantagem obrigado pela dica fudeu com meio mundo meu amigo matou minha sobrinha meu parceiro porra meu chapa mochapa porra pau no seu ano velho pau no seu anos eu me espelhava no dame ele me ensinou a descobrir códigos fracos e explorá-los mas eu ensinei a fazer o mesmo sem um computador as pessoas podem ser mais vulneráveis que seus sistemas éramos uma equipe forte depois da lena acabou pra mim não perdi o meu tempo pensando nele mas agora ele está de volta eu tenho que saber o que ele descobriu sobre o merlot é quanto que eu vou sacar 10 pila você tem que pagar aqui ó 11 pila caralho caralho 11 mil velho próxima missão 11 pila por partidas inteira de xadrez que porra em coleções o que é isso vamos lá isso aqui está pertinho olha o negócio do carro para te falar quer ver ó não olha o carro que eu te falei performance ai o carro custa 10 mil pô o porsche também é maneiro hein o que custa 100 mil é o o livraga é o viagra eu quero porsche o porsche eu achei eu achei numa cobertura velho o carro estava ele e o outro muscle car lá cara não pediu o carro ou você tem não sua carruagem o espera o carro estava o carro estava no teto no teto de um de um o 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 vai reto o 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 cadê o próximo